As barbas voltaram com tudo, mas será que as mulheres aprovam essa nova tendência masculina? Confere aí! Essa é pra vocês mulheres! Preferem eles com ou sem barba? A barba existe desde os tempos das cavernas e eles garantem, o estilo ainda é atual! Muitos já usam esse visual há muito tempo! Desde meus 14 anos eu tenho barba! Cara, eu tenho barba desde uns 13 anos, desde quando começou a crescer eu nunca tirei! Não dá pra discutir o gosto pessoal de cada um, não é mesmo? Esse estilo já até ganhou um nome! Lumber sexual! O estilo caiu no gosto tanto de pessoas anônimas, quanto dos artistas! Alguns galãs ficaram barbudos para dar mais autenticidade ao personagem! Como o Hugh Jackman, na pele de Wolverine! O Tom Cruise, na pele do último samurai! Será que essa tendência veio pra ficar? Eu não digo que seria uma tendência, a verdade é assim, muitos homens já usavam barba, a barba ela vem desde cultura, religiosa, até uma aparência, o estilo que o cara quer traçar pra ele. Só que hoje a mídia bombardeou isso de uma forma positiva pra gente até, né? Que dependemos disso. Então o que acontece? Muita gente abraçou essa ideia de ter barba e tal, porque até um tempo atrás não era permitido, as empresas não permitiam, o comércio era falta de respeito, né? Algumas coisas e tais. Então hoje, assim, tá um pouco mais liberal essa coisa de ter barba, principalmente uma barba mais comprida que nem a minha. Robson alerta pra ficar atento ao formato do rosto na hora de escolher o estilo da barba que deseja usar, viu? O cara tem um rosto redondo, a gente vai neutralizar esse efeito redondo com uma barba mais quadrada, entendeu? Ela desce um pouco mais quadrada. Se o cara tem um rosto mais fino, a gente vai aumentar as laterais pra poder harmonizar todo esse efeito. Se o cara tem um queixo muito estendido, ele não vai poder usar a barba igual a minha, com o bico projetando pra frente. Então assim, são técnicas que a gente vai trabalhando pra poder harmonizar um efeito bacana no rosto da pessoa. O momento de aparar a barba é um ritual. Lâmina afiada, toalha morna no rosto e, pra finalizar, uma massagem relaxante facial. É o momento que você quase dorme na cadeira, né? A hora que ele coloca a toalhinha, a hora que ele faz uma massagenzinha, a hora que você praticamente dorme ali. Será mesmo que as mulheres realmente gostam dos barbudos? Talvez. Eu acho que fica mais limpo, assim, acho que fica mais jovial. Mas a história muda quando mostramos alguns exemplos de beldades masculinas, como David Beckham. Aí sim, fica legal nele. Com barba. Ou sem, tudo faz, ele é lindo de qualquer jeito. Ah, que ele fica com uma cara mais séria, mais homem, não sei. E eles assumem. A conquista da namorada ou esposa foi por causa da barba volumosa. A minha foi mais por causa da barba mesmo. Ela adora a barba. E se eu tirar, eu acho que eu fico solteiro. Eu acho que sim. Mas hoje ela reclama meio do tamanho. Antes era menor, mas agora vai estar tranquilo. Vai acostumando. E a barba cresceu e agora? Assim, o primeiro passo, cara, é uma higiene básica. Lavar com shampoo, condicionador pra condicionar o pelo, pra ele poder ficar mais macio, né? E hoje no mercado existem várias fórmulas aí. Tem pomada pra barba, tem óleos pra barba, entendeu? Tem coisas muito boas no mercado aí, principalmente fora. Que tem ajudado bastante aí, condicionar o pelo, entendeu? Até mesmo manter uma aparência mais legal. Mas o principal, cara, é o cuidado numa barbearia mesmo, cara. É legal ter todo esse cuidado mesmo. Porque depois é só elogios. Né, Rafaela? Eu gosto de barba. Então, homens, fica a dica. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti